Ando aqui, corro aqui E quando ferido ainda sei que há em mim Uma promessa de alcançar A eternidade que no céu está Lá eu verei o que João viu Eu viverei como os anjos vivem Adorarei, exaltarei Prostrado ao trono do grande rei Perto está minha conquista Posso avistar o meu lugar Onde há luz sem raio de sol Onde existe vitória sem guerra Perto está o grande dia Posso avistar minha coroa É pro céu que eu vou É pra lá que eu vou Em liberdade voarei No céu Santo, santo, eu direi Ao grandioso, poderoso rei Santo, santo Santo, 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 santo Mas gostoso, poderoso no mais alto trono A ele adorarei junto com os anjos Perto está minha conquista Posso avistar o meu lugar Onde há luz sem raio de sol Onde existe vitória sem guerra Perto está minha conquista Perto está o grande dia Posso avistar minha coroa É pro céu que eu vou É pra lá que eu vou Em liberdade voarei no céu No céu Se atrás o inimigo está quase a me alcançar E na frente eu vejo a fúria do mar As montanhas são tão altas, elas querem me cercar E o fim parece que tão perto está Elevo os meus olhos pro alvo, eu sempre olharei A cima das montanhas, o meu socorro encontrarei A minha força é o Senhor, Seu braço me sustentará Ele é a minha rocha, nele eu posso descansar Filho atrás o inimigo está quase a me alcançar E na frente eu vejo a fúria do mar As montanhas são tão altas, elas querem me cercar E o fim parece que tão perto está Elevo os meus olhos pro alvo, eu sempre olharei Acima das montanhas, o meu socorro encontrarei A minha força é o Senhor, Seu braço me sustentará Ele é a minha rocha, nele eu posso descansar Pois quando eu olho para o alto, posso ouvir a voz de Deus Dizendo filho estou contigo, sou teu amigo e tu és meu Eu vou te ajudar, vou te levantar, não tem mais Eu não vou te abandonar, não vou te abandonar E levo os meus olhos pro alvo, eu sempre olharei Acima das montanhas, o meu socorro encontrarei A minha força é o Senhor, Seu braço me sustentará Ele é a minha rocha, nele eu posso descansar Eu posso descansar em Ti, meu Deus, vou confiar Eu posso confiar em Ti, meu Deus, vou descansar Eu sei que vou sair daqui A benção está em mim, meu Deus, foi Deus quem me entregou E nada vai me impedir Perdeu aquele que um dia duvidou Minha benção está bem aqui Olha agora em minhas mãos Veja com os teus olhos, irmão O impossível O inacreditável se fez real As noites sem dormir que passei Deserto e frio atravessei Jeová me via Foi o meu abrigo, porto seguro Meu semblante Deus mudou Minha esperança renovou Esperei sem duvidar A promessa que Ele fez No calor da provação Em Tua sombra descansei Sei que Deus cuidou de mim Hoje posso então cantar Eu sei que vou sair daqui A benção está em mim A benção está em minhas mãos Foi Deus quem me entregou E nada vai me impedir Perdeu aquele que um dia duvidou Minha benção está bem aqui Eu posso ver que está aqui Deus me deu mais que eu pedi Eu posso ver que está aqui Deus me deu mais que eu pedi Eu posso ver que está aqui Deus me deu mais que eu pedi Eu sei que vou sair daqui A benção está em mim A benção está em minhas mãos Foi Deus quem me entregou Eu posso ver que está aqui 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 Muito além do infinito Muito acima deste céu Sob o trono assentado Reina o Emmanuel Do seu trono nasce o rio Claro como um cristal Suas águas são profundas Rio sobrenatural Desce agora, rio da vida Leva embora todo o mal Pra curar toda ferida Pra mudar qualquer final Leva em sua correnteza Toda angústia e toda dor Traz um chão, destrói a sede E liberta o pecador Vem agora, vem com glória Sobre nós vem derramar Vem e cura, muda a história E nos faça transbordar No teu rio, Senhor No teu rio de amor Deixe-me mergulhar E aos teus pés te adorar Oh, Senhor Oh, Senhor Desce agora, rio da vida Desce agora, rio da vida Leva embora todo o mal Pra curar toda ferida Pra mudar qualquer final Leva em sua correnteza Toda angústia e toda dor Traz um chão, destrói a sede E liberta o pecador Vem agora, vem com glória Sobre nós vem derramar Vem e cura, muda a história E nos faça transbordar No teu rio, Senhor No teu rio de amor Deixe-me mergulhar E aos teus pés te adorar No teu rio, Senhor No teu rio de amor Deixe-me mergulhar E aos teus pés te adorar Oh, Senhor No teu rio, Senhor No teu rio de amor Deixe-me mergulhar E aos teus pés te adorar No teu rio, Senhor No teu rio de amor Deixe-me mergulhar E aos teus pés te adorar Oh, Senhor Muitos tentam te calar Muitos querem ver teu fim Dizem que não vai chegar Procuram oportunidades Pra te acusar Esquecem que Jesus te escolheu E que és protegido E que és protegido dele E que és protegido dele Não vai te deixar Se quiserem te parar Podem tentar Se quiserem te atingir Não vão conseguir Se quiserem te julgar Podem julgar Se nunca pecou Podes avedrejar Quem é ungido de Deus Ninguém pode tocar Quem tem promessa Acredite, ela se cumprirá O que se planta aqui O mesmo molherá Então não ligue com fogo Poderá se queimar Porque Deus é Deus Só Ele pode ordenar Só Ele pode limitar Só Ele pode abençoar E quem te viu chorar E quem te viu chorar A tua vitória vai ter que aceitar E aos olhos de todos Deus vai te honrar Prometeu não vai falhar Você é filho Você é filho É herdeiro Que vale mais que o mundo inteiro Você é flecha Que acerta o alvo É como o águia voce No alto É marieiro No mar pra vir É fogo intenso No meio do frio É rocha forte Inabalável Deus te fez assim Porque Deus é Deus Só Ele pode Só Ele pode ordenar Só Ele pode limitar Só Ele pode abençoar E quem te viu chorar A tua vitória vai ter que aceitar E aos olhos de todos Deus vai te honrar Prometeu não vai falhar Você é filho É herdeiro Que vale mais que o mundo inteiro Você é flecha Que acerta o alvo É como o águia voce No alto É marieiro No mar pra vir É fogo intenso No meio do frio É rocha forte Inabalável Deus te fez assim Você é filho É herdeiro E vale mais que o mundo inteiro Você é flecha Que acerta o alvo É como o águia voce No alto É fogo intenso No meio do frio É rocha forte Inabalável Deus te fez assim Deus te fez assim Deus te fez assim Amém. Amém. Quando você ora a Deus no trono, se põe de pé. Ele inclina os seus ouvidos pra te ouvir. Não importa se o inimigo criar barreiras na frente. Deus garante mais um milagre. Quando você ora o céu se move em tua direção. Afastando aquilo que te impede receber. Mesmo que as palavras não consigam expressar tua dor. Mesmo que seja um gemido, Deus pode entender. Se Ele disser que sim, eu vou glorificar. Se Ele disser que não, vou ter que aceitar. Se Ele disser que ainda não é o tempo, vou esperar. Se Ele disser então que devo só orar. Se Ele disser pra eu somente confiar. E se ainda Ele não disser nada, eu vou me calar. Porque a minha oração eu sei que vai subir. Porque eu orei com fé e Ele vai agir. Porque a oração do justo move a mão de Deus. Eu não orei pra os teus fracos sem poder. Eu sei que Ele me ouviu e vai me responder. Não me importa o que Deus diga, eu orei pra ter resposta. 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 Quando você ora, o céu se move em tua direção. Tua direção. Afastando aquilo que te impede receber. Mesmo que as palavras não consigam expressar Tua dor. Mesmo que seja um gemido, Deus pode entender. Se Ele disser que sim, eu vou glorificar. Se Ele disser que não, vou ter que aceitar. Se Ele disser que ainda não é o tempo, vou esperar. Se Ele disser então que devo só orar. Se Ele disser pra eu somente confiar. E se ainda Ele não disser nada, eu vou me calar. Porque a minha oração eu sei que vai subir. Porque eu orei com fé e Ele vai agir. Porque a oração do justo move a mão de Deus. Eu não orei pra os fracos sem poder. Eu sei que Ele me ouviu e vai me responder. Não me importa o que Deus diga. Eu orei pra ter resposta. Eu orei pra ter resposta. Eu orei pra ter resposta. Eu o objetivo de você. Eu orei pra ter resposta. Eu quor diá-lo, eu levo. Eu oazo happou. A meia-noite está pra chegar Alguém vai clamar Bem alto pras virgens ouvirem O noivo está vindo aí A voz do arcanjo então vai soar Pra convidar É o dia da igreja subir O noivo está vindo aí As portas e portões eternos se abrirão Quem poderá contar a multidão Cantando com voz de júbilo em Sião O universo inteiro ouvirá A noiva do cordeiro ao adorar Somando-se a voz dos anjos A cantar Ele é santo Ele é santo Ele é santo Meu salvador Ele é lindo Ele é lindo Ele é lindo Ele é lindo Jesus voltou Ele é santo Ele é santo Ele é santo Meu salvador Ele é lindo Ele é lindo Ele é lindo Ele é lindo Jesus voltou Ele é lindo Ele é lindo Ele é lindo Ele é lindo O barulho da congregação De quem ficar De quem ficar O universo inteiro O universo inteiro ouvirá A noiva do cordeiro ao adorar Somando-se a voz dos anjos A cantar Ele é santo 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 Vão encontrar Vão sentir a falta dos cristãos Do barulho da congregação Ai, de quem ficar? Ele é santo, ele é santo, ele é santo Ele é santo, ele é santo Meu salvador Ele é lindo, ele é lindo Ele é lindo, ele é lindo Jesus voltou Ele é santo, ele é santo, ele é santo Ele é santo, ele é santo Meu salvador Ele é lindo, ele é lindo Ele é lindo, ele é lindo Jesus voltou Jesus voltou Jesus voltou O noivo está vindo aí Até aqui O Senhor nos ajudou com sua forte mão E por isso com a voz do coração Quero te convidar pra vir cantar comigo esta canção O sol nasceu Para todos e por todos Deus só faz o bem Eu vejo a mão de Deus nos sonhos teus Te fazendo ser alguém Mas quantos rios vi você atravessar Quantos vales vi passar em busca dos teus ideais Quantas lágrimas os olhos a rolar Quantas noites sem luar Com mil trovões e temporais Por isso, amiga Eu e você temos razão De abrir os nossos corações E agradecermos ao Deus Aos teus pés, ao Criador, te agradecemos O Senhor faz muito mais que merecemos E por isso estamos nós aqui Para te louvar Como o vaso de alabastro que já foi quebrado O perfume do louvor que agora é derramado É o jeito que nós encontramos para te adorar Ouro e prata já são teus Ouro e tudo, tu és Deus Mas receba humildemente a nossa oferta de louvor Em cada nota da canção Receba a nossa gratidão Até aqui o Senhor nos ajudou Aos teus pés, ao Criador, te agradecemos O Senhor faz muito mais que merecemos E por isso estamos nós aqui Para te louvar Como o vaso de alabastro que já foi quebrado O perfume do louvor que agora é derramado É o jeito que nós encontramos para te adorar Ouro e prata já são teus O sobresulto, tu és Deus Mas receba humildemente a nossa oferta de louvor Em cada nota da canção Em cada nota da canção Receba a nossa gratidão Até aqui o Senhor nos ajudou Até aqui o Senhor nos ajudou Até aqui o Senhor nos ajudou Você tem valor Você tem valor Seu nome está escrito no livro da vida Você tem valor Bem mais que o mundo inteiro Vale a tua alma Vale a tua alma Você tem valor É joia rara E todos terão que saber E todos terão que saber Você tem valor Você tem valor O todo poderoso está em você Do barro Do barro ele formou você Da terra ele te levantou Irmão em um mais lindo sonho Deus fez tua vida Os lírios ele perfumou Os pássaros fez voar Os pássaros fez voar Encheu o mundo de beleza Pra te ver louvar Não viver chorando não resolve nada Levante a cabeça Mude este seduante Você tem mais motivo É pra sorrir O mesmo que anda no vento E acalma a tempestade E com seu próprio sangue Te deu liberdade Ninguém pode contra ti Você tem valor Seu nome está escrito no livro da vida Você tem valor Bem mais que o mundo inteiro Vale a tua alma Você tem valor É joia rara E todos terão que saber Você tem valor O todo poderoso está em você Não viver chorando Não resolve nada Levante a cabeça Mude este seduante Você tem mais motivo É pra sorrir O mesmo que anda no vento E acalma a tempestade E com seu próprio sangue Te deu liberdade Ninguém pode contra ti Você tem valor Seu nome está escrito Seu nome está escrito no livro da vida Você tem valor Bem mais que o mundo inteiro Vale a tua alma Você tem valor É joia rara E todos terão que saber E todos terão que saber Você tem valor O todo poderoso está em você É joia rara Seu nome está escrito no livro da vida Agar e Ismael estavam muito angustiados Por serem despedidos da casa de Abraão O anjo do Senhor veio do céu e deu um brado Dizendo ó Agar eu ouvi tua aflição O filho que estava quase à beira da morte Agora é chamado de uma grande nação E a mãe desta criança que outrora tão aflita Pôde cantar vitória com imensa gratidão Se você pediu vitória, Deus vem Deposite a sua fé agora no Senhor e vem Se você pediu vitória, Deus vem Dobre o seu joelho e ore que a vitória vem Mas se você pediu, se você pediu vitória Venha recebendo, vem recebendo ela agora Se você pediu vitória, Deus vem Dobre o seu joelho e ore que a vitória vem Mas se você pediu, se você pediu vitória Venha recebendo, vem recebendo ela agora Se você pediu vitória, Deus vem Dobre o seu joelho e ore que a vitória vem Meu irmão, se você tem pedido tua bênção E depositou a sua fé agora no Senhor Não te preocupes com a luta que vem te afligindo Pois com certeza a tua vitória já chegou Eu tenho uma palavra pra você neste momento Deus quer te ouvir dizer que sempre é um vencedor Se você pediu vitória, Deus vem Deposite a sua fé agora no Senhor e vem Se você pediu vitória, Deus vem Dobre o seu joelho e ore que a vitória vem Mas se você pediu, se você pediu vitória Venha recebendo, vem recebendo ela agora Se você pediu vitória, Deus vem Dobre o seu joelho e ore que a vitória vem Mas se você pediu, se você pediu vitória Venha recebendo, vem recebendo ela agora Se você pediu vitória, Deus vem Dobre o seu joelho e ore que a vitória vem Dobre o seu joelho e ore que a vitória vem Dobre o seu joelho e ore que a vitória vem Se você perdeu vitória, Deus tem Dobre o seu joelho e ore que a vitória vem Dobre o seu joelho e ore que a vitória vem O que você perdeu, ela vai chegar, meu irmão Se vai chegar, olha, ela vai chegar Dobre o seu joelho e ore que a vitória vem Os minutos finais se aproximam Os sinais já proclamam o fim As catástrofes acontecendo É a Bíblia cumprindo-se assim Eu posso ouvir o gemido da terra Posso sentir a angústia no ar Em todo mundo rumores de guerra A trompeta está pra soar Vejo a ciência se multiplicando E o amor de muitos a resfriar A imoralidade se alastrando A iniquidade espalhada no ar Mas a igreja está preparada Esperando o clarinho que no céu vai soar É a noiva que a qualquer momento Jesus vem buscar Jesus virá Jesus virá Eu espero o momento E que a igreja este fundo vai deixar Eu subirei Eu subirei Quando soar a trompeta em direção A minha pátria eu voarei Eu posso ouvir o gemido da terra Posso sentir a angústia no ar Em todo mundo rumores de guerra A trompeta está pra soar Vejo a ciência se multiplicando E o amor de muitos a resfriar A imoralidade se alastrando A iniquidade espalhada no ar Mas a igreja está preparada Esperando o clarinho que no céu vai soar É a noiva que a qualquer momento Jesus vem buscar Jesus virá Jesus virá Eu espero o momento Em que a igreja este mundo vai deixar Eu subirei Eu subirei Quando soar a trompeta em direção A minha pátria eu voarei Sei que a qualquer momento Isso vai acontecer Os mortos ressuscitarão Com muita glória e poder E aqueles que estiverem vivos Novas festas ganharão Num corpo incorruptível Entrarão lá em sião Um novo hino glorioso De vitória eu cantarei Uma pedrinha branca Com meu novo nome eu terei E nunca mais haverá fome Nem tristeza Nem a dor Será só glória eternamente Louvaremos ao Senhor Porque o mesmo Senhor Descerá do céu Com a larida e com voz de arcanjo E com a trompeta de Deus Os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós os que ficarmos vivos Seremos arrebatados E estaremos para sempre com o Senhor do céu Bem-aventurado aquele que lê E os que ouvem as palavras desta profecia E guardam as coisas que nelas estão escritas Porque o tempo está próximo Jesus virá Eu espero o momento em que a igreja Este mundo vai deixar Eu subirei Eu subirei Quando o sol atropeta em direção A minha pátria eu voarei Eu subirei Eu subirei Eu voarei 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 Chorando você diz que a luta é grande E a sorte te esqueceu no mundo em vão Não move do lugar por mais que ande Não muda nada, tudo é solidão É solidão As noites são iguais, não há melhora A aurora vem e você sem dormir Sem palavras pra orar, você lamenta Solução do você pensa em desistir Mas há um braço que te alcança além do infinito A ponte que atravessa o abismo pra quem quer sair A luz que rasga a escuridão dos corações aflitos O sol que acende a madrugada e te faz reluzir O colo onde você deita e dorme em segurança O paraíso de esperança, salvação e luz O nome sobre todo nome, o maior da história Só ele pra te dar vitória, meu Senhor Jesus A luta é grande, mas não é maior que Deus Existe lenço pra enxugar o pranto seu Só Deus consegue ouvir a voz do coração A tua lágrima também é oração Mas há um braço que te alcança além do infinito A ponte que atravessa o abismo pra quem quer sair A luz que rasga a escuridão dos corações aflitos O sol que acende a madrugada e te faz reluzir O colo onde você deita e dorme em segurança O paraíso de esperança, salvação e luz O nome sobre todo nome, o maior da história Só ele pra te dar vitória, meu Senhor Jesus A luta é grande, mas não é maior que Deus Existe lenço pra enxugar o pranto seu Só Deus consegue ouvir a voz do coração A tua lágrima também é oração 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 A tua lágrima também é oração